Eu sei que vocês moram aqui em Calcaia, então é pertinho de vocês, certo? Então assim, ó, a gente nesse momento aqui, essa extensão aqui todinha, ó Pra vocês verem como a gente tá num local imenso Essa extensão aqui todinha, ó, é o Parque Botânico, tá? E nós estamos bem aqui, ó, a gente tá só num pedacinho do Parque Botânico Não dá pra vocês verem hoje o Parque Botânico em todos Mas a gente vai dar uma voltinha pra vocês conhecerem um pouco Certo? Aqui é o nosso histórico Tia, quem foi que criou o Parque Botânico? Como foi que isso aqui começou? Como foi que aconteceu? O nosso idealizador, nosso professor ambientalista foi o Renato Aragão Não é o Didi, ele é o Renato Aragão, um ambientalista professor Há 25 anos atrás, na verdade há 26 anos atrás Porque o Parque Botânico hoje ele tem 26 anos de idade, é um adulto Ele pensou o seguinte, como essa área aqui era uma área da Marinha Ele pensou que a Marinha não tinha mais interesse nessa área Então ele pegou essa área e aí fez o que? Ele criou o Parque Botânico Só que no caso do Parque Botânico, quando ele criou há 26 anos atrás Era simplesmente um parque de visitação, tinha animais, tinha natureza, tinha plantas Mas não era um parque protegido Porque nós temos hoje, hoje, nós temos 190 hectares protegidos Aí eu pergunto para as crianças O que é que o papai e a mamãe faz com vocês em casa? Eles protegem, né? Papai e mamãe protegem de tudo? Sim! Protegem dos riscos? Sim! Papai e mamãe é justamente o que eles fazem Então é o que nós temos que fazer com o Parque Botânico também Proteger eles 100% Tia, mas como é que eu protejo um parque desse tamanho se eu não consigo abraçar ele? A gente não pode caçar, não pode pescar Não pode jogar pedra nos bichinhos que a gente tem aqui Não pode arrancar uma flor Tia, mas aquela flor é tão bonita, tão cheirosa Eu quero levar ela para dar para a minha mãe, para a minha avó, para a minha tia Não pode! A gente tem que só contemplar A gente olha com os olhos e sente com o coração É igual namorado, certo? Igual namorado! Vocês dizem o que? É verdade! Ó, então a gente aqui, ó A gente tem 190 hectares protegidos 100% protegidos Eu não quero ver nenhuma criança jogando pedra Arrancando folha, arrancando flor Pau, não pode levar nada daqui Nada, 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 nada O que vocês veem... Só as lembranças A gente vai ver isso aqui Leva só as lembranças na mente E volta com o papai e a mamãe depois Certo? Outra coisa Vocês estão vendo essa botinha? Sim! Aqui, ó Essa botinha Vocês são de calcão Vocês vão saber Essa botinha aqui, toxinha É o parque botão Essa aqui, ó Essa aqui, ó É a região dos tapebas Vocês sabem o que são os tapebas? Não! Mostra aqui Vocês não sabem Pronto, muito bem Aquela mocinha ali, ó Parabéns Ó Nós estamos numa região Além de ser uma região Que a gente está aqui hoje O parque botânico Ele é protegido Pelo código florestal Nós também estamos protegidos E garantidos pela FUNAI A FUNAI assegura Que esse parque botânico aqui Ele não pode acontecer nada aqui dentro E se acontecer Quem vai pagar o parto É a Secretaria do Meio Ambiente Que é justamente hoje Quem comanda aqui O estado do Ceará Certo? Então assim, ó A nossa área ali Essa área todinha aí É uma área protegida Certo? Eu conto com vocês Para que vocês divulguem Essa proteção Os índios que nós temos aqui São os tapevas São nossos amigos Parceiros Eles nos ajudam nessa proteção E vocês vão ver por quê Aqui é a nossa unidade de conservação Nosso parque hoje Ele é a unidade de proteção integral Como eu falei pra vocês Aí a data do nosso decreto Em 14.216,96 Parque botânico em 2012 Se tornou a unidade de conservação Certo? Aí eu vou perguntar de novo O que é a unidade de conservação? Por que que vocês Por que que o parque botânico É proteção integral? Por quê? Porque não pode o quê? Não pode matar Não pode arrancar o quê? Não pode fazer nada com o parque A gente tem que proteger ele Certo? Só que a pedra não Deus me lembre Não pode Ó Mais uma vez o nosso mapa Não pode se localizar E aí ó A tia vai passar pra vocês As nossas plantas Hoje em média O parque botânico Tem 186 espécies 186 plantas Espécies de árvores Aqui dentro A gente deve ter bem mais Porque isso aí foi em 98 Mas nós temos aí Algumas espécies E aí eu vou perguntar Uma coisa a vocês Certo? Tá bom? Alguém Ou a mamãe Ou o papai também Pode responder Se tiver observado Vocês observaram Qual é a planta Qual é a árvore Que tá lá no nosso mural Lá no parque Estadual Botânico Do Ceará Vocês viram Qual é a planta Que tem lá? É a planta Oi? É a carnaúba Carnaúba Muito bem pai Gostei Pronto Tira porque é que tem que ser A carnaúba Não pode ser A quinaquina A jacarandar A catanta Do cumbu e feio Gente Agora vem isso pra vocês Por que é que tem que ser A carnaúba A carnaúba É a árvore da vida Levem pra vocês E divulguem A carnaúba É a árvore da vida Mas por que tia? Porque da carnaúba Tudo se aproveita Tudo A raiz dela O caule As folhas O fruto Tudo A gente pode aproveitar E fora que a carnaúba Ela é a única planta Que ela é resistente Ao incêndio aqui dentro do parque Ela queima Todo o tronco dela Passa dois, três meses Ela tá lá Novamente florida Pra gente Então por isso Que ela é o símbolo da gente Porque ela é resistência Certo? Nossos bichinhos Chegamos nos nossos bichinhos Certo? Ó Nós temos aqui Ó A tia tem hoje Ó O barco botânico Dispõe Que sabe a Várias árvores Aqui é só uma amostra Tá? Tem o sagui Alguém já viu o sagui? Eu Eu Ótimo Tem o da irmã Eu Capião Vocês viram o capião? Já Já Raposa Já Pronto Tem a currica Tem a jiboia Detalhe A tia vai abrir um parênteses aqui pra vocês Certo? O nosso parque botânico Ele dispõe desses bichinhos aí Mas a gente faz sempre um alerta Nós estamos no período de fertilização das cobras Então a semana passada a gente recebeu uma doação de cobras Não é doação É porque a cobra estava num ambiente familiar E a pessoa pegou e trouxe pra cá E nós abrigamos ela aqui Então ela tá na mata Então assim Nós temos muita diversidade de cobras E aí o que eu peço a vocês Na hora da trilha Não é pra ficar Tia Eu quero pegar isso aqui Tia Eu quero pegar essa Tia Eu quero pegar essa flor Tia Eu quero pegar a buta a mão Não pode colocar Porque naquela florzinha Naquela árvore Pode ter uma cobra Certo? A gente mesmo que trabalha aqui A gente já viu diversas cobras aqui dentro do banheiro Na recepção Elas andam soltas por aí É o ambiente delas Nós que somos intrusos Certo? Combinário? Sim Vocês já conhecem o museu? Ou não? Não Como nós vamos passar pelo museu O nosso museu aqui disponha várias imagens Vocês podem perguntar à tia Juliana Se vocês tiverem alguma dúvida A tia Juliana passa pra vocês Temos a nossa biblioteca Hoje a biblioteca está fechada Mas a nossa biblioteca Ela é do nosso idealizador Vinato Aragão Certo? Temos aqui o nosso orquidário Olha o que a tia falou As flores são pra quê? Pra olhar Bater copo Levar a lembrança delas Nada de pegar Puxar Ok? Nosso meliponaz Nossas abelhas sem ferrão As abelhas que nós temos aqui Elas não tem ferrão Certo? O ferrão delas É um ferrão atrofiado Porque teve desuso Elas não usaram E aí devido a questão de não usar O ferrão delas atrofiou Oi meu amor Ó espelho d'água A tia pretendia levar vocês Até o espelho d'água Certo? Que é o passeio mais dinâmico Vocês vão ficar cansados Vão dar descanso pro papai e pra mamãe de tarde Porque gostavam de estar enfadados Mas só Que aí vai depender das professoras e dos pais de vocês Até o espelho d'água Que é um lago que nós temos Um lago artificial Tia, mas como é que aconteceu esse lago aqui? A gente precisou fazer esse lago aqui? Não O que aconteceu? A gente estava aqui Estavam construindo essa CE aí Pra vocês saberem da história do lago Estavam construindo essa CE que passa aí na frente do parque E aí foi preciso várias carradas de areia E foram retiradas, 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 retiradas Criou-se aí um buraco E devido justamente aí Esse buraco A água brotou da terra Que a gente tem um nome disso E aí se criou-se esse lago d'água Esse espelho d'água Ele tem 20 metros de profundidade Então ele não é especial Tomar banho Nadar Lavar a mão Lá tem vestidos Lá tem cobras Lá tem peito Tem raízes Então a gente não pode utilizar ele Pra poder tomar banho e lavar a mão Certo? Se a gente conseguir chegar lá Que eu acredito na capacidade de vocês Os pais também Aí a gente vai conseguir ver os pedidos d'água E vocês vão ver como ele é lindo Ó, caro lindo Maravilhoso Não sei o nome Vai depender do papai e da professora Ó, a gente tem mais aqui Um bebeiro de muros Outro medicinal Ó, chegando na parte boa A tia eu já respondi já Tia Oi Com o patinho que a tia vai falar Vocês viram essa Brinquedo Praça lá agora? Gente, essa Brinquedo Praça aqui É uma Brinquedo Praça pra vocês Um dos nossos parceiros Construiu Nos deu de presente Praticamente não é pra gente São pra vocês Nossos visitantes Que vêm aqui E assim, além da Brinquedo Praça Além da Brinquedo Praça tem a academia O Arlin A tia vai dar um recado aqui pra vocês Projeto Vivo Parque Acontece todos os domingos No Parque Botânico É uma programação gratuita pra vocês Crianças Certo? Detalhe Além das brincadeiras infantis Que vocês estão vendo Tem zumba pra mamãe A mamãe que gosta de dançar aí Se, né? Se rebolar Tem zumba Tem pedalinho Lá no lago, ó Pedalinho Massa terapia Brincadeiras infantis Pintura facial Tem escalada Tem um monte de brincadeiras pra vocês Vem, eu trago o papai e a mamãe Papai e mamãe Eu quero ir lá no Parque Botânico Domingo, bora E um detalhe importante Dia 12, quarta-feira A gente vai ter evento aqui pra criança Quarta-feira, dia 12 Que é o dia de vocês Então eu tô convidando já pra vocês Certo? Ó, restrições Papai, mamãe, professor Pra vocês, tá bom? Não andar fora das crias Ficar atento às crianças Não alimentar os animais silvestres A gente pode ver um sonho Pode dar alimento pra ele? Não! Tinha pra que a gente não pode dar um pedacinho de banana pro sonho Um bichinho tão bonitinho, fofinho? Gente, quando a gente alimenta um animal silvestre A gente torna ele inofensivo E aí ele vai pras casas próximas ao Parque Botânico E a gente não faz mal a ele Mas a gente não sabe quem tá lá do outro lado Que pode pegar ele, matar Fazer até mesmo levar ele pra vender Então assim, não alimenta Porque aí se ele não for alimentado pela gente Ele vai se tornar o quê? Silvestre Silvestre, ele se torna o quê? Uma ameaça E assim ele se torna uma ameaça pra gente Ele não se aproxima do ser humano Certo? Vocês são de calçado? Sim! Ó, o que a tia falou lá atrás O que foi que a tia disse? Não pode retirar nenhuma flor Não pode retirar nenhuma folha Não pode machucar os bichinhos É tudo só pra olhar Observar Nadar no espelho dado Nem pensar Que não a gente vai ficar lá Certo? E o descarte incorreto do lixo Vocês já lancharam? Já? Graças a mim, me ofereceram, né? Tá sério Ó, descarte incorreto do lixo Trouxeram o lixo de vocês Espumeiro, saquinho, garrafinha de suco Garrafinha de nascar Tem o lixo pra colocar Não é pra soltar dentro do parque botânico Eu conto com as crianças Certo? Ok Outra coisa Recomendações Importantes Vocês passaram um protetor solar? Não! Passaram o que passaram? Não! Ó, professora de vocês Eu vou puxar a orelha até elas Viu? É É Garrafinha de água A gente vai precisar de garrafinha de água Boné Eu não vi ninguém de boné aqui Eu vou de boné Eu também Ó Tirei muitas fotos Batam fotos Papai e mamãe Bata foto, bata foto, bata foto Ó, outra coisa Ficar atento na massa É o que a tia diz Deixa a tia ali na frente Papai e mamãe e professora vai atrás Porque a gente não sabe o que tem na frente da gente Certo? E outra coisa importante que eu quero falar pra vocês Isso aqui é com o papai e a mamãe E com as professoras Certo? Se vocês não seguem a gente, ó Professoras e os papai e mamãe Segue nossa página no Instagram Arroba Diário do Botânico Todas as fotos Ou aquelas fotos mais bonitas Que vocês viram Que o papai e a mamãe bateu As professoras também Marca a gente lá no Arroba Diário do Botânico A gente vai amar Saber que vocês estão gostando Do nosso parceiro Do nosso lugarzinho aqui Tá certo? Sim Podemos ir pra trilha agora? Sim E aí E aí E aí E aí